Música Fala meu povo, olha eu aqui outra vez Pra quem não me conhece, eu sou Wagner Cunha Atualmente estou morando aqui em Coimbra, Portugal Hoje eu estou fazendo uma filmagem aqui do Mirante do Inferno Aqui de Coimbra, exatamente Pra mostrar um pouco mais da cidade lá ao fundo Olha o panorama que eu estou fazendo pra vocês Mas antes da gente começar com esse assunto Quem ainda não é inscrito lá no meu canal Corre lá, se inscreve, ative o sininho pra receber novas notificações E compartilhe com os amigos Porque isso ajuda muito o meu canal a crescer Gente, eu tenho uma novidade É, e o título é esse mesmo Há sempre uma luz no fim do túnel Exatamente Graças ao nosso bom Deus, Portugal vai começar a andar novamente A partir do dia 4 de maio Segunda-feira agora Muitas lojas, muitos comércios vão estar voltando ativa É lógico, com todo cuidado, todo procedimento Usando máscara, luvas, álcool em gel Se cuidando Mas o comércio vai voltar a abrir aos poucos E o motoqueiros, e o motoqueiro passando lá embaixo novamente É, obrigado motoqueiro, tamo junto Então assim pessoal, só pra vocês ter uma ideia Graças ao nosso bom Deus É, é lógico O estado de emergência O estado de emergência não acabou Aqui nós estamos na parte mais alta da cidade Então nós conseguimos visualizar bem aqui a cidade de Coimbra Olha só que coisa linda, maravilhosa Mas é pessoal, graças a Deus Agora a cidade, o país, né Vai começar a engatinhar Né, lógico Que as coisas não vai voltar ao normal assim Da noite pro dia, de uma hora pra outra Eu falo engatinhar porque vai começar bem devagar Vai tá fazendo as coisas com moderação Com cuidado, com precaução Né E aquilo também, né Aquelas pessoas que tem intenção de estar vindo agora pra Portugal Gente, é o meu ponto de vista Meu ponto de vista, ok Eu falaria pra segurar um pouco Não vir agora Porque o próprio governo já falou que As coisas só vão normalizar mesmo Voltar ao normal Lá pro meado de junho, julho do ano que vem Porque, gente É Está sendo um prejuízo muito grande pro país Então, assim As coisas estão um pouco devagar E a cidade vai engatinhar mesmo Não vai pensar que ela vai Já se levantar da noite pro dia Porque não Ela vai estar devagar mesmo Ó, só pra vocês terem uma ideia Olha lá o pessoal ali embaixo É que aquilo Nós somos abusados Nós achamos uma casa aqui Do mirante aqui Que está abandonada, né E aberta E resolvi entrar aqui Pra filmar pra vocês Então agora, pessoal Eu vou descer um pouco ali Na baixa Ali no centro Pra estar mostrando Alguns comércios pra vocês Ok É, pessoal Conforme eu falei pra vocês Que ia estar voltando Se Deus quiser A partir de segunda-feira Esse calçadão aqui Que é a rua principal Daqui de Coimbra Dos comércios Estará um pouco mais movimentada Com as lojas abertas Né Essa é a esperança Como vocês podem ver Já tem uma loja ali Em funcionamento Né Outra ali E assim vamos indo Olha aqui Olha aqui A loja de celular Ali aberta Mas com medidas de segurança Não pode adentrar Lá no mirante Eu falei, né Que eu Esse Meu palpite, né Das pessoas deixarem Pra vir Pra Portugal O ano que vem Por qual motivo Esse ano É Como as empresas Estão paradas Então as contratações Vão estar limitadas Né Infelizmente Tem algumas empresas Que estão Fazendo demissões Algumas lojas Estão fechando Então assim Eu aconselharia A deixar pra estar vindo No ano que vem Que aí teria Esse ano Pra se programar Melhor Né Pra fazer uma Programação Melhor Guardar um pouco Mais de dinheiro Porque não adianta Também você Vim pra cá Com pouco dinheiro Poucos recursos Pra passar Uma situação Chata Desagradável Frustrando Os seus sonhos Os seus planejamentos Então eu aconselharia A pessoa A esperar Um pouco mais Ter um pouco mais De calma Um pouco mais De paciência Se organizar Direitinho Pra poder Estar realizando Os seus sonhos Né Pra que não seja Uma coisa frustrante Ok Mas esse gente É o meu ponto de vista Cada um tem uma forma De pensar Cada um tem uma forma De agir Se de repente Você tem uma situação Financeira boa Que você consiga Se manter aqui Por um tempo Até conseguir um trabalho Até conseguir Fazer as suas coisas Corretamente Aí tudo bem Mas se caso você tenha Poucos recursos Eu aconselho A estar ficando Aí por enquanto Pra que você Não venha se frustrar Olha a farmácia Olha aí Até a vaquinha Tá guardada lá dentro Geralmente essas vacas Ficam do lado de fora Da loja Mas hoje Estão guardadas Por enquanto Aqui ó O pessoal Tá fazendo manutenção Alguém dá-se ali Levando material Né Pra uma obra Então o pessoal Tá aproveitando Nesse tempo E nessa parada Aí pra fazer manutenções Os seus comércios Ajustando O que tem pra ajustar Olha aí gente Ó Isso que eu falo Tá vendo Ó Mais uma loja Que se fechou Com essa crise Infelizmente Muitos comerciantes Não estão aguentando Porque eles tem que pagar Aluguel Pagar funcionário Então muitos Estão acabando Fechando as portas Nós acabamos Passar por uma loja Ali Onde eles estavam Recolhendo os artigos As bolsas As malas Porque como Por isso que eu falo O país precisa Voltar as suas atividades Pra melhorar a sua economia Ali onde está O guindaste mesmo Geralmente ali Fica esses todos Abertos Fica cheio de mesas O pessoal bebendo Ali consumindo Gerando renda Né O país Que gera-se impostos Empregos E assim vão Né Olha aí pessoal Isso se chama Progresso Empresa trabalhando Levando material E aí ó Enquanto pra alguns A vida está parada Pra outros É vida que segue Olha só pessoal A parte que eu estou agora Os comércios Olha lá Uma loja de canable Olha aqui ó Se Deus quiser Logo logo Isso aqui vai voltar A ter movimento novamente Vai voltar a ter o fluxo Onde o pessoal vai poder Se sentar aqui no fim de tarde Tomar o seu fino Tomar o seu Sua Como é que é o nome? Cidra Sua cidra Sua champanhe Olha aí gente Deus quiser Bom pessoal Vou estar finalizando o vídeo Por aqui ok Espero que vocês tenham gostado Um pouco aí do conteúdo E pra quem ainda não é inscrito No canal Corre lá Se inscreve Ative o sininho Pra receber novas notificações E compartilhe Que isso ajuda muito O canal a crescer Pra vocês verem Olha eu estou na rua Mas eu estou de proteção Ok Fica com Deus Um abraço E fui